12h10, vamos voltar a falar rapidamente sobre Parintins lá no Baixo Amazonas. Tadeu de Souza vai trazer informações sobre um acidente de trânsito agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Amaral, Márcia, ontem à tarde a reportagem acompanhou um fato lamentável que aconteceu aqui na cidade de Parintins. Mais um acidente de trânsito, teve como vítima o estudante Carlson de Castro. Ele foi atropelado nesta via, você confere nas imagens do repórter cinematográfico Zé Pimentel. Ele recebendo o atendimento dos bombeiros, sendo removido para um dos hospitais da cidade. Ele vinha, saiu da escola, mas segundo testemunhas, o condutor da motocicleta, Sarronda Pop, que você está vendo aí, ele estava na mão dele e, é claro, a criança atravessou sem prestar atenção. O rapaz que dirige a moto é Isadelque da Silva. Então vamos conversar agora, Amaral, com uma testemunha que viu tudo que vai nos falar sobre o acidente. Vindo de moto aqui na mão dele, normal, né, a sorte é que ele estava vindo devagar, né. A criança atravessou, ainda o rapaz tentou frear ali ainda, tem até a marca do freio, né. Aí ele tentou frear, só que não deu tempo, aí pegou na criança. Eu estava sentada aqui na porta da casa da minha mãe, quando eles vinham saindo. Eles vinham saindo da escola, um monte de criança vinha saindo aí. Todo dia esse rapaz, quase todo dia ele passa aqui na rua, ele não vinha tão devagar como ele falou, que ele vinha rápido, ele vinha rápido, que ele anda rápido esse rapaz. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. A gente sempre alerta em relação ao cuidado que precisa ter no trânsito de Parintins. Tem moto demais, acho que tem mais moto do que gente na rua. Então, é necessário que ambos, o pedestre e o motociclista, tenham responsabilidades um para com o outro. Isso é fundamental. 12 e 12, vamos para destaque de polícia no programa. Agora, neste momento, nós vamos trazer informações. Você que me acompanha aí, no Santa Eteovina, na zona norte de Manaus, principalmente nas proximidades da comunidade Novo Milênio, deve saber em relação ao homicídio que teve aí. Pelo menos quatro pessoas acabaram sendo mortas, executadas em um crime brutal, que apontava para um acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Eu lembro muito bem, porque eu estive lá e a polícia fez um trabalho de investigação e já começa a dar uma resposta rápida, já começa a dar uma resposta eficiente. E essa resposta inicia com a prisão de suspeitos. Você nem imagina, mas tem até um policial aposentado, envolvido em um grupo... Observe bem isso que eu vou dizer. Envolvido em um grupo que se estabeleceu para matar pessoas. Matar pessoas por território. Matar pessoas exatamente com a função de eliminá-las dentro de uma disputa pelo tráfico de drogas. A nossa equipe de reportagens hoje acompanhou isso. São 12h13, preste bem atenção. A gente está falando de algo sério, muito sério, que pode envolver, além dessas quatro pessoas que morreram na comunidade Novo Milênio, muitas outras pessoas que acabam morrendo e que a gente diz aqui, ah, foi acerto de conta, ah, foi execução. Mas agora a delegacia especializada em homicídios e sequestros já começa a dar respostas rápidas, respostas eficazes com relação a esse tipo de crime. Porque isso precisa de uma explicação. Isso precisa ser explicado. A sociedade pede esse tipo de explicação. E uma delas a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Fred Rocha tem os detalhes. Olá, Fred. Olá, foram apresentados hoje pela manhã aqui na Delegacia Geral o policial reformado Francisco Marques dos Reis, de 48 anos, conhecido como Max, Rangel Silva de Araújo, de 28 anos, e a esposa dele, Andréa Cardoso Barata. Segundo a polícia, essas pessoas são responsáveis pela morte de quatro outras pessoas no dia 27 de fevereiro em uma casa localizada no Novo Milênio. Na ocasião aí, quatro pessoas foram assassinadas e a polícia acredita que este trio que foi preso hoje tenha participação nessas mortes. Além dos três que foram apresentados aqui, outros dois suspeitos estão foragidos e a polícia também trabalha na identificação de quem foi o mandante de toda esta história. Porque a polícia explicou que esta milícia era contratada por pessoas para matar outras, ou seja, devido a interesses particulares. Neste caso da morte destas quatro pessoas, a polícia chegou à conclusão que era por uma disputa de terras irregulares. Tem outro suspeito que está internado no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, aqui da capital. O nome dele é Anadu do Amaral de Souza, de 28 anos. Você lembra bem, nós mostramos aqui no programa agora, o Anadu foi baleado em frente a uma escola municipal no Monte das Oliveiras. Naquela situação, ainda não se sabia o motivo que o Anadu havia sido baleado, mas a polícia já chegou à conclusão que isso tudo aconteceu por conta de uma represália, já que ele participou aí na morte das quatro pessoas. Com a prisão desses três suspeitos que foram apresentados aqui na Delegacia Geral, a polícia também começa a desvendar outros crimes, porque, segundo a investigação, eles são responsáveis pela morte de pelo menos 12 pessoas aqui na capital. Recentemente, um casal foi encontrado morto na AM-010, em um ramal. A polícia acredita aí que esta milícia tenha participação nisso. E também tem a questão de um jovem chamado Nathanael, que foi assassinado no conjunto João Paulo II, ele era lutador de jiu-jitsu. Também a polícia acredita aí que alguém tenha contratado essa milícia para assassinar este jovem. Sobre esta situação, a polícia acredita que seja aí motivado por uma questão de tráfico de drogas. O fato é que, com também essas três pessoas que foram apresentadas aqui na Delegacia Geral, a polícia apreendeu dois revólveres calibre .38, munições e fardamento da polícia militar e do exército. Isso porque, quando eles chegavam até as vítimas, eles se identificavam como autoridades, como policiais. Ainda hoje, os três suspeitos serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a polícia continua aí na caçada dos outros suspeitos que estão foragidos para esclarecer ainda mais esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações explicando pra gente a ação de um grupo de extermínio que operava aqui na capital amazonense, que tinha como líder, como chefe, este homem aqui, um policial reformado. O chapéu não está na cabeça dele por acaso. A nossa equipe também apurou e, segundo a polícia, segundo a especializada em homicídios e sequestros no comando do delegado do Ivo Martins e também com os trabalhos do nosso investigador, o Geraldo, esse chapéu ele colocava na cabeça no momento em que ele ia matar as pessoas para parecer mais mal, né, para parecer com uma forma mais sisuda. Vai ser preso com o chapéu também. Matou com o chapéu, vai responder por homicídio. Tem pelo menos 12, 12 homicídios. É um grupo de extermínio que trabalhava para o tráfico de drogas, para diversos interesses. Tinha alguém no tráfico de drogas querendo encomendar a morte de outra pessoa, eles iam lá, faziam e recebiam por isso. Tinha alguém querendo encomendar a morte de outra pessoa por conta de um terreno, eles iam lá, matavam e dessa maneira arrecadavam o dinheiro sujo manchado de sangue. 12h19, intervalo, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco tem Rápido e Vaca no programa agora, não saia daí, instantes a gente volta, até já.